O esporte perde para o Ceará, que não tem mais pretensão nenhuma no campeonato e se distancia cada vez mais da disputa pelo título. Léo Condé faz mistério para o substituto de Yuri Castilho e revela que vai surpreender. O diretor do Vitória, Ítalo Rodrigues, já fala no seu planejamento para o ano de 2024. Você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Geração Colossal. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir uma moral colossal. Lasca o dedo no like para você fortalecer este vídeo e o YouTube reconhecer que este conteúdo é relevante para a plataforma e para todos nós rubro-negros. Se você não fazer parte dessa família, eu peço que você se inscreva no canal para me dar moral, porque você é colossal. E dito todas essas coisas importantes, depois da intro é claro, vamos para a mídia. A 34ª rodada da Série B começou de forma animadora para o torcedor do Esporte Clube Vitória, nesta sexta-feira, no dia 27. O Leão entra em campo somente no domingo, no dia 29. Porém, estava de olho em jogos de adversários diretos. Em um clássico nordestino, o Ceará venceu o Esporte por 2x1 na Arena Castelão e freou o ímpeto do rubro-negro pernambucano, que segue com 59 pontos, 5 a menos que o Vitória. Após cobrança de escanteio, Xay pegou de prima para fazer um golaço e abriu para cá no Castelão. Após uma boa jogada individual do lado esquerdo e um bom cruzamento, Jorginho empatou de cabeça. Jean Carlos de falta fechou a conta. Final de jogo, 2x1, 1x1. Já no jogo do Guarani contra o Botafogo de São Paulo, não teve chuva, mas teve Toró, que abriu o placar e fechou. 1x0, Botafogo de São Paulo. O único resultado que não foi bom para o rubro-negro baiano foi a vitória do Novo Horizontino. Felipe Marques fez o primeiro gol. E Rômulo ampliou o placar fazendo 2x0 para o time do Novo Horizontino. Após esses resultados, o Esporte continuou em segundo lugar com 59 pontos. Já o Novo Horizontino empurrou o Juventude para fora do G4. Trazendo a responsabilidade de um resultado positivo do Juventude, que vai enfrentar o líder Vitória. Pois é, Colossá. O Esporte perdeu para o Ceará, que não estava apresentando bom futebol, né? É o time que não tem mais pretensão nenhuma no campeonato. É como eu digo em minhas lives e nas minhas vidas. O Esporte pode ser um cavalo paraguaio nessa competição e pode acabar perdendo essa classificação aí para a Série A. Ah, escutem o que eu estou te dizendo. O Esporte não vem apresentando um bom futebol na competição, né? No outro resultado, o Botafogo surpreendeu, vencendo o postulante ao G4 Guarani, que só é ladeira abaixo depois da derrota contra o Leão. E o outro resultado foi ruim para o Vitória, porque o Novo Horizontino venceu, né? É um time também que está brigando na parte de cima da tabela. E empurrou o Juventude, que vai ser o próximo adversário do Vitória, para fora do G4. Então, o Juventude vai vir com gosto de gás do Vitória e que pode vir quente, que o Vitória está fervendo. O substituto do atacante Yuri Cachilho, lesionado, só será conhecido minutos antes da partida. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé fez mistério sobre quem começará jogando contra o Juventude. É, o Yuri, a gente o utilizou de duas formas, né? Um pouco mais centralizado, um pouco mais por dentro, centralizado no setor de ataque, como também fazendo a função de lado de campo. Mas onde ele mais se encontrou foi fazendo realmente a função de segundo atacante. Ele tem liberdade de atuar tanto pelo lado, quanto atuar próximo do Léo Gamalho também. Ele faz muito bem esse trabalho entre linhas, aproximando ali do Dudu, do Edson, até mesmo o Mateuzinho, quando encosta ali, eles conseguem fazer boas triangulações, fazer um jogo apoiado muito bem feito, que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa. Mas a gente tem também no plantel atacantes e meias com características diferentes, que, de repente, pode ser interessante para esse jogo, até no sentido de surpreender o adversário, dificultar um pouco o adversário, a partir do momento que você muda um pouco a característica desse atleta que vai entrar. É, já era de se esperar, né, Colossal, que Léo Condé ia fazer mistério. Mas essa resposta dele, em entrevista coletiva, deixou uma pulga atrás da orelha, né? Ele pode mudar o esquema tático do Vitória, talvez jogando com o Meia, no lugar de Mateuzinho ali, quem sabe um Wellington Ney ou Geovânio Augusto. Isso pode mudar a formatação do jogo do Vitória e empurrar o Mateuzinho para aquele lado ali, que seria de Yuri Castilho. Vamos ver o que o Léo Condé vai fazer. E esperamos que ele possa tomar a melhor decisão para que o Vitória venha com o resultado positivo para essa partida importantíssima, para nós, de vez, garantirmos o acesso e, consequentemente, brigarmos cada vez mais por esse tão sonhado título. O diretor de futebol do Esporte Clube Vitória, Ítalo Rodrigues, falou sobre o planejamento do clube para a próxima temporada, assim como montagem de elenco e outros assuntos. Sobre um possível título do Vitória nesta Série B, Ítalo se mostrou bastante confiante e garantiu que o clube continuará buscando sempre mais. Abre aspas. É o tipo de pressão que todo mundo quer, né? Você quer ser campeão e quer ser cobrado por mais títulos. Isso é o Vitória. A gente não tem que se contentar, afirmou Ítalo, que também citou sobre a gestão do Fortaleza, mas garantiu não se espelhar no modelo de planejamento do clube nordestino. Abre aspas novamente. O Fortaleza vem se organizando desde que subiu e, dentro disso, o resultado dentro de campo começa a aparecer também. Não diria que é um espelho, é um contexto diferente, uma cidade diferente, uma torcida com perfil diferente. Para fazer um planejamento hoje, em caso de acesso, a gente faz um estudo dos times que subiram e se mantiveram. Tem aí pelo menos cinco, sete clubes que a gente estuda e possa ver o que se serve para o Vitória. Finalizou. É, Colossal. Esse foi o nosso querido diretor de futebol, né? Ítalo Rodrigues. Uma grata surpresa para nós, né? Está fazendo um excelente trabalho e já está pensando a longo prazo no ano que vem. Então, está de parabéns o trabalho que Fábio Mota está fazendo junto a Ítalo. Então, esperamos dar mais confiança a esses caras para ele poder com o Vitória em um patamar mais alto cada vez mais. Então é isso, Colossal. O vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu comentário, comente livremente, que eu prometo responder a todos assim que puder. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fique com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até a próxima.